No Vale do Rio Doce, na cidade de São João Evangelista, a Polícia Militar realizou um treinamento simulando ações de explosão à caixa eletrônico. É o nome que se dá ao crime conhecido como Novo Cangaço. A atividade teve a participação de diversos militares que tiveram a oportunidade de simular essa ocorrência de alta complexidade. Foram utilizados figurantes, drones e armamentos de alta energia com o intuito de aproximar ao máximo da realidade. Inicialmente, os policiais passaram por um treinamento de conduta de patrulha e, na sequência, puderam colocar em prática todas as ações.